Fala galera, beleza? Bom, agora é a hora de enfrentar o gigante, estou aqui, não matei muita gente porque não precisa, já fiz a limpeza para aquele lado de lá, estou aqui no finalzinho da fase aqui do labirinto e tem um esquema muito da hora, uma batalha muito da hora essa aqui, tem que pegar a espada dele que fica lá no fundo lá, e é tenso para pegar pelo que eu sei, é muito tenso, bem provável que eu vá morrer e deixar minha Souza aí, mas vamos lá, porque não dá para dar dano dele de começo. Tchau, tchau. E aí, depois eu volto, vou pegar a arma primeiro, volto para lá rapidinho, vou deixar ele equipado, Ah, eu fiz a arma da dançarina lá, tem que upar ela, tem aqui ó, é que ela tem um golpe especial, Nossa, é que ela é pesadona, hein velho. Então vou equipar ela só quando estiver lá perto. Vamos lá de novo. Deve dizer, se dá para gastar a sua força, para não perder, gente, não perder a viagem. Dá sim. Vamos lá, profane capital, é bom que vocês veem o caminho. Para cá... Para cá... Tem um gigante ali, gigante ali, gigante ali, gigante ali. Tem o chatos tocando, tem o chatos tocando magia, tocando magia, tocando magia, tocando magia, tem o chatos tocando magia, 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 tocando magia. Então, aqui você veio pra cá Vamos lá na moralzinha agora Vamos lá Por lá tem item, já peguei Tinha dois mimes que já matei Anny também tinha um monte de item e já peguei Interessante, apareceu ai no chat Agora a gente faz o seguinte É só com ela Cadê Stormy Roller? Aqui Um prazer Um prazer Um prazer Um prazer Oh, meu Deus. Vamos lá. Ah, uma merda, viu? Não é toda hora que solta o golpe, não. Ah, já sei, não tem FP suficiente. Ah, eu vacilei, cara. Não tem FP suficiente. Eu vou morrer, esqueci disso. Hum, esqueci disso. Ai, ai, ai. Esqueci. Tem problema não? Cadê? Tá. Vou fazer um esquema temporário aqui. Ah, não. Agora. Pronto. Pronto, nada, né? Agora a gente faz isso aqui. Tirar isso. Ah, sim. Tem que encher, claro, né? Tem que matar aquele gigante lá, né? O que eu vou matar com a Rapia? Não, não. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai, hein? Agora vai. Agora vai. Vamos ver more... Quem tem medo do gigante mal. Tigante mal. Gigante mal. Quem tem medo do gigante mal. Blão, 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 blão! Blão, blão, blão. Quem tem medo da magia de fogo que persegue. Quem da magia de fogo que persegue. Magia de fogo que persegue. Quem tem medo da magia de fogo e persegue? Eita gente! Pronto Quem tem medo da magia de fogo e persegue? Quem tem medo da magia de fogo e persegue? É legal né, tipo perder energia à toa Muito legal, uma coisa muito boa Ai ai ai, sai você daqui Deixa eu ir pela esquematizada, vai saber né Vai saber né Vai saber né Vai, vai Vai Morrerê Não é toda hora que sai a magia não Tem alguma coisa para acionar Olha ela Tem alguma coisa que aciona ela Hum hum Acho que eu paro de usar esse esquema Acho que eu estou pensando em ir no braço velho De raiva, sério mesmo Demora 20 anos para carregar aquela merda Meia inútil mano Eu tenho medo de De mão Demora 50 anos para Para Carregar Agora eu vou morrer antes de chegar lá Claro que isso é geralmente assim Acontece o bagulho, você fica com raiva Aí já perde a concentração E já te ferra todo já Cara, eu nem vou matar ninguém Na boa Ok 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 Ah Ok 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 O que é isso? 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 O que é isso?